Nós estamos de volta e olha só, a essa hora da noite, sabe o que você devia estar fazendo? Ao invés de ficar assistindo talk show por aí, você devia estar estudando, construindo uma carreira, investindo no seu futuro. Eu digo isso porque na graduação em AD da Uniacelv dá para estudar na hora em que você quiser e onde você preferir, inclusive aí da sua casa. Quer estudar pelo celular? Também dá. Com a Uniacelv Leo App, você acessa todos os seus conteúdos e provas sem consumir o seu pacote de dados. E olha que demais, só na Uniacelv você tem encontros semanais com tutor exclusivo para a sua turma. Esse tutor vai tirar todas as suas dúvidas, vai realizar atividades e muito mais. E o melhor, tudo isso com nota máxima no MEC e mensalidades pequenininhas a partir de R$ 169,00. Não vai dar bobeira, tá bom? Se inscreve já aí na Uniacelv Leo App ou no site uniaselv.com.br. Invista no seu futuro, aproveite! Muito bem, vamos continuar a entrevista aqui, Juliana. Muito bem. Juliana, a gente estava conversando sobre o que está acontecendo aí, pessoal. Estou suado aí, olha. Estou se ajudando aqui. Está um pouco calor no estúdio aqui. Está calor aqui para caramba. Juliana, você tem o quadro Cozinhando e Dando. Tive. Agora estou entrando com bola e tudo. Você está sempre com novidades. O que era o Cozinhando e Dando antes da gente falar do Entrando com Bola em Tudo? Porque eu estou interessado também. É um negócio que até deu um pouco ruim para mim com as feministas. Por quê? As mulheres hoje em dia não sabem cozinhar. Quer casar, come boa, mas não quer ser boa, né? É isso. É. Você me entende. Ela me entende. É o que ele mais reclama. Ela não faz uma janta para mim, né? Só eu pago, porque ele gasta muito com o restaurante. Aí eu falei, eu vou ter que ensinar as mulheres a fazer as coisas. Porque eu sou uma boa dona de casa. Eu cozinho, faço as coisas tudo. Limpo a casa. Eu já vi você limpando a casa. Eu acompanho o seu trabalho. Aí eu falei, vou ter que ensinar as mulheres. Eu falei, aqui na minha casa, para ser mulher boa, tem que cozinhar e dar comida para o marido, né? Boa. Ah, não é nada de malícia. Não. Não, é cozinhar e dar comida para o marido. É verdade. Não vai pensar besteira. Porque o homem é igual o cachorro. Todo homem é igual o cachorro. Se você não alimenta o homem, ele vai procurar lixo. Aí as mulheres têm que aprender a alimentar bem o marido. Ótima filosofia. É verdade. E eu concordo. Ai, que bom. Vamos ver o cozinhando e dando aí. Olha, Tainá, muito gata. Tainá, daqui a pouquinho vai bater os ovos. Estão com dificuldade para ligar o fogo. Vamos ver qual o brato. Os dois estão muito lindos na minha visão, mas quem decide é eles. Os jurados vão julgar e depois as meninas vão dar. As meninas que podem dar para você? Ó, meninas. Esse aí, ele já aceitou. Bora lá. Esse daqui é um grupo. Esse é outro grupo. Você precisa provar. Qual menina dá melhor? Vou ficar com essa. Parabéns, hein? Tem que dar os parabéns.